Dá pra ficar rico com o hipismo? Só tem uma maneira de você ficar rico com o hipismo. Você era milionário, daí você fica rico, depois começa a fazer hipismo. Maravilhosa a resposta! Então você gasta mais, é isso? Gasta mais do que... Você já gastou quantas em hipismo? Chuta assim, por alto. Não sei, não sei. Você não sabe, você já gastou muito dinheiro com o hipismo. Ah, mas investimento, cara. Tem gente que gasta com outras cores, com vinho, ou que gosta de carro, ou que gosta... Eu sou apaixonado por isso, realmente. Foi maravilhosa a resposta agora. Maravilhosa. Pensando bem, eu não vou fazer hipismo, porque eu nem sou milionário. Brincadeira, claro, tem gente que, de novo, saiu do zero e hoje são grandes atletas. Hoje os prêmios, de novo, principalmente fora do Brasil, mas também aqui no Brasil tem prêmios cada vez melhores. É verdade. Então tem gente que conseguiu aí dar uma guinada. São os craques aí do esporte que conseguem... É pra mudar a vida, né? Tem gente que mudou a vida, muitas pessoas. Ai, que bom.